Aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um vídeo completo pra você que está vindo pra Dubai, vai passar por esse aeroporto, começar a se localizar pra não ficar perdido quando estiver aqui, mostrar aqui as áreas de check-in, embarque, desembarque, sala VIP, como que vai do aeroporto ao centro, opções que dá pra ir até de metrô, super econômica. Então, bora lá começar esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Dessa vez estou aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, bora comigo conhecer o aeroporto de Dubai. O aeroporto de Dubai é um dos mais movimentados do mundo, possui três terminais, sendo que da Emirates Companhia Aérea, que possui hub aéreo em Dubai, opera no maior deles, que é o Terminal 3. Recomendo que você consulte no site do aeroporto de Dubai em qual terminal a Companhia Aérea ao qual você vai viajar opera pra que você vá ao terminal correto para fazer o check-in. É possível se locomover entre os terminais através de um trem interno do aeroporto. Eu viajei com a Qatar Airways, que opera no Terminal 1, e ao desembarcar seguimos as placas de conexões e baggage claim, que significa retirada de bagagem. Pegamos o trem até o Terminal 1 para os procedimentos de controle de passaporte e imigração. E atenção! Se é a sua primeira vez entrando nos Emirados Árabes Unidos, não utilize os terminais eletrônicos de passaporte. A primeira entrada deve ser presencial com o oficial de imigração. A fila estava grande, mas foi até que rápido, cerca de 20 minutos, eu fiz a imigração, que tirou uma foto, mas não me perguntaram nada. Mas lembre que é importante levar para a imigração o seu comprovante de reserva do hotel e ter recursos financeiros para bancar a viagem. Eu deixei na descrição do vídeo o link do hotel que eu fiquei hospedado. A reserva do booking é suficiente para passar na imigração. Para economizar com câmbio, eu estou utilizando a conta global da Nomad, que é aceita em mais de 180 países, inclusive aqui em Dubai, em Abu Dhabi. É uma conta que você economiza com câmbio, porque eles operam com IOF de 1,1% e taxa de câmbio comercial. Uma economia média de 10% comparado aos cartões de crédito tradicionais. Eu deixei o link na descrição do vídeo para você abrir sua conta, que é grátis. E utilizando o código de convidado, vai com o Bruno20, você ainda ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio, nos primeiros 15 dias da abertura da conta. E caso seja solicitado na imigração, basta mostrar o saldo da sua conta no aplicativo da Nomad. E para ficar conectado com a internet já na chegada no aeroporto, eu utilizo o meu chip, que é um chip de internet internacional. Você compra ele no Brasil e chega conectado, mantém seu número do WhatsApp e está pronto para pegar Uber, táxi, metrô. Adquira o seu com o desconto no link que eu deixei na descrição do vídeo com o cupom VAICOMBRUMA. Após a imigração, você terá acesso às esteiras para retirada de bagagem. Procure a esteira com o número do seu voo. No meu caso, eu estava apenas com a mala de mão, então segui para a saída. Você passará pela fila de alfândega e pode ser solicitado a passar pelo raio X. A escolha é aleatória e eu não tive que passar. Na saída, você terá opções de restaurantes, locadoras de veículos e caso você tenha alocado o seu veículo, já procure ali qual que é a sua locadora. Ou se não, faça como eu, siga para as placas indicando o táxi ou o metrô. Lembrando que eu cheguei no terminal 1, mas se você chegou pelo terminal 3, esse processo que eu acabei de descrever é exatamente o mesmo. O metrô tem estação, tanto no terminal 1 como no terminal 3. Eu comprei o meu no card, que é o cartão do transporte nas máquinas de autoatendimento da estação. Ele custa 6 dirhams e vem com mais 19 dirhams de crédito inicial. Ou seja, no total eu paguei 25 dirhams. Dubai possui apenas duas linhas de metrô. E o valor da viagem varia conforme a distância percorrida. Agora, o que eu recomendo mesmo, gente, é comprar o cartãozinho. Você vai selecionar no cards, a cabine, né? Gold ou regular? Vai na regular mesmo. Você quer adicionar mais crédito ao seu cartão? Não precisa inicialmente, porque você vai pagar essa taxa de 6 dirhams, que é o padrão para comprar o cartão. E ela vai vir com balanço inicial de 19 dirhams. Ao todo você vai pagar 25 dirhams. Então, aqui eu vou colocar não. Vai cobrar os 25 dirhams. Seleciono o cartão de crédito. Posso pagar com dinheiro também. E aproximo o meu cartão aqui para fazer o pagamento. Do aeroporto até meu hotel foram apenas 5 dirhams. O que dá mais ou menos 7,50 reais. Meu hotel tem uma estação do metrô bem em frente, com excelente localização. E estar perto do metrô foi fundamental para economizar em toda a minha viagem com transporte. Já que o Uber e o táxi por lá não são baratos. Eu deixei na descrição do vídeo o link do hotel que fiquei hospedado. Agora eu vou mostrar o procedimento de retorno da minha viagem, que eu fui para Istambul, na Turquia. E eu peguei um voo com a Turkish, que também opera no Terminal 1. Já cheguei aqui no Terminal da Turkish, olha o tamanho da fila. Por isso é importante chegar, gente, para voos internacionais com 3 horas de antecedência, tá? Porque quem tem que despachar mala, fazer check-in presencial, tem um tempo aqui na fila. Se você fez check-in online e não tem mala, aí dá para ficar mais tranquilo, tá? Mas se tem que passar aqui pelo presencial, leva tempo. O check-in presencial, ele fecha 2 horas antes do voo e 1 hora antes do horário do voo, já começa o embarque. E é por isso que tem que chegar com 3 horas de antecedência. Então, fique muito atento a isso. Check-in finalizado, a gente vai seguir as placas de All Departure Gates. Todos os portões de embarque vão seguindo as placas, olha, nesse sentido aqui. Ali, a gente já vai apresentar o nosso cartão de embarque e seguir ali para os portões. E mesmo que o seu voo é de outro terminal, esses procedimentos que eu estou mostrando é sempre igual. Chega ali no terminal, procura o balcão da companhia, faz o check-in, procura os portões de embarque e segue as placas. Olha, acabei de passar pelo procedimento de controle de passaporte e segurança, né, que fica ali atrás. Não pode filmar esse procedimento, mas super tranquilo. Vai colocar o seu passaporte ali na máquina, é automático, passa no raio-x ali. Lembrando das regras de líquido, no máximo 100ml e tem que estar num plástico transparente do tipo Zip Lock para poder passar ali no raio-x. Passei tranquilo, segue as placas de novo para All Departure Gates, todos os portões de embarque, que é o que eu estou fazendo agora. Estão vendo as placas aqui, ó, D1 a D32. É o número dos portões de embarque. Eu ainda não sei qual que vai ser o meu portão, ele não foi determinado ainda, vou ver nos painéis e nos monitores daqui a pouco. Ó, você vai cair numa estaçãozinha de trem aqui, que é o transporte interno daqui do aeroporto, que vai nos levar até os portões. Então, ó, tá vendo ali que tem uma placa, um símbolozinho de um trem? Portões D1 até o D32. Daqui 3 minutos chega o próximo trem e eu vou embarcar para seguir para os portões. Acabei de desembarcar aqui do trenzinho, super tranquilo. Vamos seguir o fluxo aqui nas placas de All Departure Gates, sempre seguindo para os portões. Estamos aqui no terminal e aí eu vou conferir qual que vai ser o meu portão de embarque. O meu voo vai ser para Istambul, às 10h30. E tá falando ali que o portão vai ser apresentado só às 9h da manhã. Faltam ainda 40 minutos para apresentarem qual que vai ser o portão. Então, daqui a pouco eu volto para conferir o meu portão. E aí você confere aqui no seu qual que vai ser o portão de embarque. Saindo ali do Free Shopping, você vai estar no saguão central do aeroporto. Aqui você vai ter lugares para sentar, praça de alimentação, lojas. O que eu quero mesmo são os lounges, né? As salas VIPs. Tem ali em cima, ao subir nessa escada rolante, tem as salas VIPs das companhias aéreas. É para lá que eu vou. Aqui em cima você vai seguir as placas de Airline Lounge. Tem aqui, já logo na primeira, o da British, eu vou no do Sky Team, que eu tenho acesso com o Priority Pass. Tem essa daqui também, ó, Mahaba, eu tenho acesso a ela também com o meu Priority Pass, mas eu vou no Sky Team. Tem essa, a Haaland, eu acho que eu tenho acesso nela no Priority Pass também. Tem, tem. Lounge Key Priority Pass. E tem essa daqui, ó, do Sky Team, que é a que eu vou entrar. Chegando aqui na sala VIP do Sky Team, vou mostrar o espaço aqui para vocês, super bonito, confortável. Olha a arquitetura dessa sala aqui bonita, as poltronas bem confortáveis. O espaço é grande, cabe bastante gente aqui. Olha, para lá tem mais um monte de assento, todas as poltronas muito confortáveis. Aqui você terá acesso, né, a ela no Terminal 1. Com os portões, para quem vai embarcar nos portões B de dado. Olha aqui o buffet, eu tô na tarde da manhã, então tá sendo servido o café da manhã. Tem ovos, ovos cozidos, né, salsicha. Aqui é um omelete, que eu vou pegar daqui a pouquinho. Aqui tem algumas opções frias, como frutas, pãezinhos recheados com frios, tem o vegetariano, tem o camarão. Tem alguns doces aqui, opções de pães. Aqui tem a torradeira para você poder aquecer seu pão. Tem os muffins e cookies, geleias. Tem a máquina aqui, ó, de cappuccino, café, latte para você fazer. Olha aqui tem mais opções de suco, frios para fazer salada, muito bom. Aqui ainda tem mais algumas opções de pastéis quentes, falafel. Esse daqui é uma batata assada, feijão, que é tradicional no Reino Unido. Croissant, mais aqui algumas opções de pães. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Olha o bar aqui dessa sala VIP, que lindo. Tem até um balcão aqui para a galera ir tomando um vinho, um uísque. Pena que não está na hora aqui ainda para mim. Estou de manhã, não vou beber agora. Mas gostei do espaço, viu? Já montei meu pratinho, estou aqui agora esperando o meu voo. Vou comer nesse espaço super confortável. O que eu sempre falo, né, gente? O conhecimento é libertador. Eu estou tendo acesso a essa sala VIP, esperando o meu voo confortavelmente. Você também pode esperar seu voo, sua conexão. Comer uma comida legal num espaço confortável no aeroporto. Viajar muito mais barato com milhas, né? Estou fazendo essa viagem Dubai, Istambul, conhecendo lugares incríveis. Criando os melhores momentos da minha vida. Que é o que eu sempre falo, né? Viajar é criar os melhores momentos da vida. E eu ensino tudo isso para vocês no meu curso Milhas VIP. No meu curso de milhas e emissões de passagens aéreas. Lá você vai aprender do zero a como acumular milhas. Multiplicar todas as estratégias, além do básico do cartão de crédito. Tem muitas outras formas de acumular milhas. A gente avança para a parte de emissões. A gente vai entender os programas de fidelidade nacionais, internacionais. Como você consegue viajar de executivo, por exemplo. Pagando preço de econômica. Entre várias outras estratégias. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu curso completo no Milhas VIP. Dá uma olhadinha lá que tem todas as informações. E eu quero que você também me conte a sua história. Qual que é o seu sonho de viagem. Quais são os seus planos para que a gente possa realizar eles lá no Milhas VIP. Já saí da sala VIP. Muito boa. Voltei aqui para o saguão central do aeroporto. Agora eu vou seguir as placas aqui para o meu portão. O meu vai ser o D18. Então eu vou seguir as placas para cá. Aí você sempre siga aquela conforme for o seu voo. E se o seu voo partir do terminal 3. Não se preocupe que você vai estar repleto de uma estrutura. Com lojas, restaurantes. Até opções para jogar videogame e hotéis dentro do aeroporto. Caso você tenha uma conexão longa e queira descansar um pouquinho. E aí deu para ter uma noção de como que é o aeroporto de Dubai. Para você ficar mais calmo quando estiver por aqui. Espero ter ajudado. E se ajudei, deixa aquele like. E se você está planejando a sua viagem aqui para Dubai. Para os Emirados Árabes. Eu deixei na descrição do vídeo o link da minha planilha de Dubai. Para você baixar gratuitamente. Lá você vai ter o custo, o orçamento. Os links desse passeio e de outros passeios que eu fiz aqui em Dubai. E nos Emirados Árabes. Os ingressos das atrações. Sugestões de hotéis para você ficar hospedado. Enfim, tudo o que você precisa para o planejamento da sua viagem. Também deixei na descrição do vídeo o link do meu guia e roteiro de Dubai. Para que você possa ter na palma da sua mão um roteiro completo. Com programação diária. Dicas do que fazer. Mapas, restaurantes, transporte. Enfim, tudo o que você precisa para a sua viagem perfeita aqui em Dubai. E não se esqueça do seguro viagem. Caso alguma emergência médica aconteça com você. Estará coberto e você vai viajar tranquilo. Deixei na descrição do vídeo o link para você cotar o seu seguro mais barato. Coloque o seu destino. As datas da viagem. Que será apresentado várias seguradoras. Escolha aquela com o melhor custo-benefício. E cupom de desconto. Vai com o Bruno 20. Você ainda garante um descontão. Se gostou das informações do vídeo de hoje. Eu te peço para deixar seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal. E confira a playlist de Dubai com vários outros vídeos. Que vão te ajudar no planejamento dessa viagem.